É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria Eu gosto de dizer os três, mas sim, bom dia Em França é bonjour o dia todo Ok É com esta que apresento o nosso convidado do episódio desta semana Tiago Tencourt Se tu quiseres, aqui não há regras Tiago Tencourt Há tanto tempo que o queríamos Tiago Tencourt Se calhar conseguem ter várias convidados num só hoje Conseguimos Porque posso ir para mais parecências, se quiserem Ah, mas tens mais doppelgangers? Tenho Esse é o mais recorrente O outro é o Miguel Rocha O outro é o Miguel Rocha Tudo português Ok Quem é que será? Exato Querem tentar, vocês? Por acaso é uma coisa que me incomoda, muitas vezes Diz lá quem é com o seu parecido e de repente Ah, mas eu não estou a olhar Eu detesto, eu não faço isso, mas como já surgiu a conversa Porque, pronto, às vezes acontece mais habitualmente do que eu gostaria Chega a ver, mas tipo artistas também? Portugueses Portugueses Sim, ou seja, há o Tiago Tencourt, não é? É um radialista barra... é um comunicador E uma pessoa muito próxima de ti Essa só foi uma vez Mas é o único... João Aragão O João Aragão E é o único que eu sem barba, de perfil, digo É pá, realmente somos muito parecidos É verdade, é o único Portanto, hoje temos três convidados Não sei se... Há um quarto Ah, é um quarto Há quem é? Mas esse quarto é da bola Não Não, é pianista Rádio Rádio e televisão Rádio e televisão Palminim São os gêmeos, os meus gêmeos Quem é que pode ser, pá, da rádio Mas de rádio, tipo, mais clássico ou... RFM, RFM RFM, quem é que é que tal? E que faz reportagens Faz o... Reportagens Mas é que isso é malucas Vês o mesmo que ouvimos rádio, não é? Cá se tem a ouvir Faz o Faz Faísca Ah, Rodrigo Gomes Pronto Já me queria bater um dia deste ano Porquê? Vamos explorar este assunto Não, não, não Não sei se há espaço para isso Estou não, ah, por amor de Deus O que é que nós temos mais para fazer? Não, vou contar Qual é isso? Eu não se lembro Eu também sou só há pouco tempo que era ele Ok, mas estavam alterados? Não, eu estava à porta de um bar A beber uma cerveja E de repente aparece uma pessoa a dizer É ele, é ele, é ele E eu digo, o que é que isso está a passar? E de repente pessoas desse bar vieram ter comigo Olha, já desafámos Aquele gajo querido está a porrada Porque ele confundiu-te com um gajo que... Ok Mas confundiu-te com quem? Com um gajo que... Exato, com quem é que és parecido Sim, mas isto está bom é aquele filme duplicado Não é duplicado Não, era, acho que ele estava a passar música E um gajo parecido comigo foi lá a deitar água para o computador Uma coisa do género Então a vingança dele seria Ele apanhava-me nesse bar e ia-me a tirar com água também Ok, pronto, não havia a questão física Ou seja, era um simples... Sim, sim, sim Ok Eu sou eu Podia escalar Tu já alguma vez usaste essas semelhanças para algum proveito Sem ser aquela história que contaste agora Mas alguma vez... Tipo, vou... Não, hoje vou assumir Vou Eu tenho uma história... Não sei se posso contar a história... A contei do Rodrigo Exato, está bem Vamos contar Esta nunca contei Então é assim Vamos, vou enquadrar Carnaval Quando é que o Salvador Sobral ganha... 2016? Não, é mais tarde É onde o Papa vem cá, o Enfica ganha Não, tem certeza que é 2016 Não, Portugal não é campeão Não, é 2017 É 2017 É isso Pronto, que isto é Carnaval 2018 Ou seja, ganhou para aí em Maio de 2017 Carnaval de 2018 Tenho uns amigos que vivem em Molitos Convidam-nos para ir lá ter com eles Passar o Carnaval E havia um desfile nesse dia Lá na aldeia Eu disse Ah, venham já mascarados Vamos almoçar Venham já mascarados Depois vamos ao desfile Ah, eu não tinha nada Eu antes Quando era mais novo Gostava muito de mascarar Mas vim para Lisboa Em Lisboa não há Carnaval Não sei se vocês já perceberam isso Não sei se ligam ao Carnaval Ah, mas há Halloween Já liguei É isso Mas para mim Eu sou mais Carnaval Ou era Mas pronto, não tinha nada Olhei para o guarda-vestidos E na altura tinha O cabelo comprido E pensei A única coisa que eu consigo É atar o cabelo Com uma falpa de supral Ponho um blazer Aqui com uns enchos maços Ponho aqui um volume Que na altura ainda não tinha sido operado Pá, e vou assim Com a camisa apertada E fui Estavas confiante com o disfarce? Achava A pessoa que gosta do Carnaval Está sempre confiante Sim, achava Assim passa Pá, já Vamos embora Está parecido com Mas os meus filhos Não foram mascarados A Ana também não foi mascarada Ou é que eles Iam se vestir lá Quando entras no restaurante Ninguém está mascarado Eu sou o único E quando entro no restaurante Os donos do restaurante Vêm direto-se a mim E dizem Ah, é um prazer É um prazer É um prazer tê-lo aqui Não sei É um prazer A sério? Como é que está? Ou seja Assumiram automaticamente Que eu era o Salvador Sobral Ah, registro isso? Ah Eu por acaso Não sei se tenho aqui Mas aí a culpa não é tua Não fizeste proveito Ah, está bem claro Pois, não Mas a pergunta é exatamente Foi Vamos lá Então Eu reconheço Ok, funcionou E não disse que não Eu sou desta Eu gosto Ah, está bem Bora ser Hoje vou ser outra pessoa Hoje vou ser Sente-me à mesa e digo A partir deste momento Eu sou o Salvador Virem para o Gaspar Gaspar, meu filho Eu não sou o pai Sou o Salvador E o teu filho já Estou completamente Deve ser traumas Para que deram um restaurante À beira da estrada Mas vinham servir o vinho No copo Sempre com muita Muita preocupação Quando iam alguém ao balcão Perguntavam Mas como é que ele está a recuperar Ah, porque Ah, desculpe Quando vou lá Ele já tinha sido operado Ok Sim, desculpe Exatamente Ele já tinha sido operado Era da operação Exatamente E daí E são pessoas que acompanhavam as notícias Portanto, estavam muito informadas Sobre Sim E era muito público Muito público E muito acarinhado E então as pessoas Preocupavam-se com isso Então faziam muitas perguntas E quando estou para ir embora Nunca desmanchei do restaurante Pedem para tirar uma fotografia Veio a cozinheira Que era a mulher do dono E tirámos uma fotografia Com o Salvador Ninguém de Desculpa estar-te sempre interrompendo Mas aqui eu estou-me fascinado com essa história Ninguém das outras pessoas Que estavam no restaurante Perceberam que não era o Salvador Estava vazio Ninguém deu conta Eu não tinha muita gente Verdade E eu não falei com mais ninguém Por isso não sei Mas estás na parede desse restaurante agora Ou não? O restaurante, entretanto, já fechou Ah Porque será Cheio de calma As faltas da parede Exato Ou eu Mascarado Beste Isto é muito parecido Imagina o Júlio dos Caracóis Mas ao invés de celebridades a sério Tenho Mais parecido Mas pronto Mas isto Tem que ficar sempre bastante claro Isto foi carnaval Ou seja Eu não decidi passar por alguém Não Eu mascarei-me Como estavam a chegar A parecida Eu gosto de vestir Este papel dos personagens Então ok Sou Salvador Sou Salvador Fomos para a aldeia Para o tal desfile E comecei a perceber Que havia um certo burburinho As pessoas comentavam Quando eu passava E eu pronto Eu puxava um bocado A linguagem corporal do Salvador Assim mais calmo Com as mãos E não sei o que mais E então começaram-me a abordar Na rua Sendo o Salvador Ah pá Porra Mas como é que ninguém Era isso que eu não percebia Mas como é que é possível Como é que é possível Houve um grupo Assim mais novo Que estava meio na dúvida Mas nos diziam que sim Nos diziam que não Mas havia Ou seja As pessoas comentavam O Salvador está cá E depois aquilo Do desfile Ias para a coletividade Que era um pavilhão Assim pequenino Onde havia a festa E quando eu entro lá Vem uma pessoa Ter comigo e dizer Ah já sabia Que o Salvador estava cá E porquê E é por isso que Então o restaurante Que eu já não me lembro Do nome Publicou no Facebook A foto Dizia que tinha recebido Ai meu Deus O quê? Tu fostes ver os comentários Eu fui Vai fui Já não me lembro Achei que fiz um print screen Daquilo Tipo ok Vou guardar isto E a grande história Fogo Então pronto Para não estarmos aqui A perder muito tempo Porque aconteceu muita coisa Nessa coletividade Conheci uma pessoa Uma responsável Da junta de freguesia Com quem dancei E que me convidou Para inaugurar O campo de futebol De Melites Que eles iam inaugurar Passado umas semanas Falei bastante com ela 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 tinha uma relação qualquer Com o Michael Knight Não sei se era a tia Porque entretanto Eu achava que era a mãe E eu perguntei ao Michael Knight E ele disse que não Mas acho que a tia Dele trabalha lá Era assim uma coisa do género Vinha-me pedir para tirar fotografias Há uma rapariga Nunca te pediram para cantar? Calma Não Viram Isto está a ser demasiado Viram E olham a minha ideia Bora, bora Desculpa Eu não posso contar a minha ideia Porque podem ficar ofendidos Mas Vieram Uma rapariga Vem ter comigo Ah posso tirar uma fotografia Aliás Diz assim Eu sei que não és Mas estás tão parecido Será uma fotografia Para enviar aos meus amigos Eu claro Foi a primeira pessoa Que me disse diretamente Que sabia que eu não era Vem pedir para cantar Ao que eu digo Ah não posso Porque ainda estou em recuperação E eu estava com um amigo meu Também holandês Que de repente já era o meu manager Neste momento És o meu manager Alunquece E então Eu tive uma ideia Que era pedir Ok se quiserem Ponham um playback E eu vou lá Acima Opa Mas era uma estrela Idéia Era uma estrela Por acaso já Tiveste o discernimento Eu vou continuar Não consigo parar agora Depois ia acontecer Uma coisa que eu não vou contar aqui Porque Posso vos contar Depois em off Mas pronto Mas depois não aconteceu isso Já apontaste Pronto Passei lá à noite Isto aconteceu Várias coisas E no fim Quando estamos A irem embora Amigos meus Já com vergonha Já não Porque eu disse Que ia acima do palco Foram-se embora Outros ficaram Fui acima do palco A agradecer A vocalista Que estava lá a tocar Um órgão E a cantar Fui lá A dar-vos parabéns E despedindo das pessoas Fui dizer adeus E as pessoas também Fui dizer adeus E quando Estou a sair Desse pavilhão Estou assim Duas das pessoas Mais alcoolizadas Naquela festa E eu estava a sair De cerveja na mão E um diz Ah Salvador Não devias estar a ver E o outro bate Ah sou estúpido Não vejo que não é o Salvador É o gajo Do 5 para a meia-noite O meu público Estava a lhe de fogo Exatamente Isto é grande introdução Agora já podemos dizer Quem é o nosso convidado Uma convidado de hoje É Miguel Rocha Fogo Que gosta de se disfarçar De pessoas Mas eu tenho uma dúvida Em relação a essa história Que era carnaval E só tu é que estavas mascarado Não, não, não No almoço Aquilo almoço Em que os meus amigos Que vivem em Milites Disseram Venham mascarados Porque nós vamos Depois para o desfile Aí era o único Ah ok E foi isso que fez Com que as pessoas De lá achassem Porque Disfarçar-te de Salvador Não és pampanante É uma roupa Pois É uma pessoa normal Sim, sim Assim nem é As pessoas Não perceberem Que não eras É isso É porque eu não achava Eu achava que dava ars Mas nunca na cabeça Me passou que As pessoas me iriam confundir Eu quero muito ver a fotografia Porque Não estou a ver semelhanças Confesso É isso E portanto Podemos pô-lo aqui Se nos mandares Podemos pôr aqui Sim, sim, sim Então Eu vou Se ele mandar Está aqui Está aqui Põe uma foto Põe uma foto Do Salvador O Chico faz um desenho Fica só quietinho Para desenhar por cima de ti Ah, uma coisa Porque eu sinto sempre Que os olhos É uma boa forma De detectar Se é ou não Então Como eu queria Que ele continuasse Eu andasse Que andei quase sempre Dentro da festa De óculos escuros Aí estávamos mesmo a pedi-los Mas a tua vida Estava a te pedir disso Não, não, não Mas eu entusiasmo Ele ficou viciado Uma droga que Não é aquela coisa É, vou usar A imagem de salva Eu não quis obter nada Simplesmente Era carnaval E gostei De repente Gostei Achei piada aquilo Então esta é capaz De ser a melhor história Que tens De aproveitares As semelhanças Que as pessoas te atribuem Foi a única Na realidade Mas é uma grande história O Tiago Conguro Nunca ganhas Pois não sei Uma toranja Pois também Não sei É amor Não é sofrido Exato As mulheres olham para mim Como Mas ainda Hoje em dia Não sei Vamos Não vou alongar Mas mais tarde Depois que eu tenho isto No 5 Que fizemos uma peça Sobre isto Com isto Ou seja A altura a ideia Era eu ir inaugurar O tal Campo em Melides Não cheguei a ir Porque entretanto Essa senhora escreveu Mais tarde Já me disseram Que não és Mas sei-me bom Não é bom E rimos muito E rimos muito Porque fui-lhe perguntar Essa questão da inauguração Mas gravámos uma peça Eu vesti de Salvador Porque foi antes Do festival da Canção K Da Eurovisão K E voltou a acontecer A mesma coisa As pessoas achavam Que eu era Salvador Por muitas coisas absurdas Que eu dissesse Eu era Salvador E pronto Já vamos falar mais sobre isto Acho que acabámos o episódio aqui Exato Para que falar mais Exato Miguel Sou uma pessoa que te conheço Há muito tempo Da televisão Nomeadamente Os bastidores Até que o computador Está a tapar isto As pessoas vão ter que imaginar O que é que vai acontecer Eu também estou aqui Malta Está ali a acontecer uma cena Mas pronto Eu lembro-me Da primeira vez Que te vi na televisão Foi a fazer Comedy Before Vamos recuar Acho que sinto Que sou o único português Que sabe o Comedy Before Contam-me lá o que é isso Comedy Before Era na altura Do Sempre em Pé Que era uma espécie De revivalismo Dos programas Tipo Bandeirri É assim Quando o stand-up Volta à televisão E de onde vem Isto é 2006 Sim De onde vem A segunda leva Ou melhor A nova geração de humoristas O Dom Raminos O Guilherme Eu lembro do Guilherme O Guilherme também Foi quando eu conheci Mas era filmado Portanto era malta Era o vivo No Maxime E depois tinha Interpretado Com alguns pequenos Squetes Passava onde? Exatamente RTP2 Era o Luís Ciclores O apresentador O antecessor Ah não Porque já é depois Da Revolta dos Pastéis de Nata É a seguir Ou seja Fazemos O Revolta dos Pastéis de Nata Com o Luís Apresentado Depois o Luís é convidado A fazer sempre em pé O Pedro Fernandes Daí já está também Como residente E nós continuámos A fazer sketches E depois o 5 para a meia-noite Vem mais tarde 2009 Acho que foi 2010 Portanto fazia sempre Stand-up nesse Era Aquilo basicamente Só que como eu vi fora Eram sketches Sim, exato Nós éramos um grupo Havia 3 ou 4 grupos De improviso Não Era sketches Pentos improváveis Sim Ok Exato Eu já nem sei bem O que é que fazíamos de sketches No 5 lembro-me Eu lembro-me de um Que era o Luís Camões No 5 não Na Revolta Desculpa Ah na Revolta também Não me lembro Um sketch Que era Pegávamos nos provérbios populares E fazíamos uma interpretação Diferente dos provérbios Em que só no fim É que desvendavas Ou seja A ideia era não perceberes bem Ou tentares chegar lá E depois tinhas E o outro era O outro conceito era Andávamos O sketch que nós fizemos Em específico era Um guia turístico No metro Ou seja Que andava nas carruagens E ia mostrando Lisboa Mas dentro da carruagem Por onde é que íamos passando Nos sítios E eles gostaram muito Esses dois conceitos E convidaram-nos Nós já tínhamos um formato Entretanto E gostávamos que fizessem parte E dentro desse grupo Que género de comediante É que eras? Aquele que Que tinhas Não diria as melhores ideias Mas é que era mais Profícuo a dar ideias Ou mais de Nós éramos Nós éramos quatro Eu sempre gostei muito Da dinâmica De partilha de ideias Nunca fui Aquele que depois Pega e desenvolve Quem escrevia mais aí Era o Veiga O Veiga e o Pedro Fernandes Gostava muito Na altura O piloto que nós fizemos Foi eu que filmei E editei Gostava muito também De estar envolvido Sempre nessa parte E depois em termos de papéis Nós distribuímos Consoante Talento 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 Ou a falta Mas sempre Mas desde o início Sempre me identifiquei mais Com essa questão do improviso Ou seja De estarem Por exemplo Na altura no piloto Até foi o Fernando O Pedro Fernandes Que fez esse guia turístico Mas hoje em dia Claramente Seria eu a fazê-lo Porque é onde eu me sinto Mais à vontade Eu pergunto isto Porque eu acho que isto Começou um bocadinho Quando tu foste ver Uma Ou fizeste um curso Dos Comédia La Carte Não foi? Exato E até tens aquela coisa Engraçada Dizeste numa entrevista Que eu achei Que o Pedro Fernandes Te deve a carreira Exatamente Conta lá um bocadinho Essa história Vamos levar roupa Não, não Eu já lhe disse isso Várias vezes Depois ele vai pagar Não, porque eu comecei A ir ver Espetáculos de Comédia No Chapitou Com a minha irmã E com o namorado dela Na altura E gostei muito Ou seja Eu nunca tinha passado De estar em cima de um palco Mas gostei daquilo Do improviso De pegar Pequenos desafios E tens que de repente Improvisar sobre isso E desafiei O Filipe Cardoso E o Hugo Veiga Com quem depois Fizemos os pastéis de nata A participar No Porque eles abriam concursos Eles faziam concursos Com eliminatórios Até chegar a uma final Desafiei-os Eles faziam teatro na faculdade Nós os conhecíamos todos da faculdade E eles aceitaram Inscrevemos E supostamente Como descrevemos já à meia tarde Ia mexer Imagina que começava naquela semana Ia mexer só na quarta semana Mas de repente Há uma equipa que desiste E eles ligam-nos a dizer Olha, se querem participar Ou é já Ou não é E eu como E na mão Onde então Você já ia um Na semana seguinte De repente Não, tinha que ser logo E eu como Eu tinha estado em cima do palco E comecei a ter Stage fright logo Ali naquele momento E disse Epá, não Vamos dizer que não Obviamente Mas os outros queriam? Os outros É aí que entra o Pedro Fernandes Quer dizer Começa a entrar Dizem Ah, como eles estão Super à vontade Oh Miguel Mas eles dizem que não Ah, mas pronto Na boa Nós compramos Se tu não quiseres Vai o Pedro connosco Eu te vejo para lá Mas onde é que estivei? Não é? E vocês agora? Está bem E então fui Pronto Serviu de empurrão Fui Foi correndo melhor De eliminar a tributária Chegámos à final E ganhámos Ganhámos o concurso E então Convidaram-nos para depois Fazer um espetáculo Na nossa faculdade Nós tínhamos Há uma entrega de prémios Que é o Os Pintos Aquilo é Os Pintos? Sim, mas ele tem outro nome Agora não me lembro do nome Temos Chicago e Os Pintos É na escola Pronto No ESC E convidaram-nos Para fazer um espetáculo E eu disse Lá está Mais uma vez Eu sou sempre aquele Que anda para trás Nós não temos experiência nenhuma Como é que nós vamos Uma coisa é fazer Pequenos exercícios Agora vamos fazer Um espetáculo De improviso Nós não temos Ah, então Se não queres Vem o Pedro Fernando E aí eu deixei ir O Pedro Fernando Eles fizeram um espetáculo Eu por acaso Nem fui lá Já não sei porquê E na plateia Porque é que terá sido E na plateia Estava alguém Da RTP Que gostou Do que viu E então desafiou-os A fazer o tal piloto Pronto E eu como Fazia par Sim Fiz gás de lá Quem é este? E de repente Pronto Juntámos os quatro Para fazer o piloto E daí eu dizer Que o Pedro Fernando Só está envolvido Nesse piloto Porque Como eu não fui Fazer esse espetáculo Ele foi E a partir daí Eu gosto dessa história Porque parece De um tempo Para mim nunca existiu Essa ideia De um grupo Que vai fazer Um espetáculo Ou um concurso E instala alguém Da televisão E vai Acho que isso hoje Já não Ou será que existe Pois não sei Eu ouvi essa entrevista E fiquei tipo O que é que é isso? Porque hoje tu Se calhar Expões logo na net Expões-te facilmente E se calhar É mais fácil Já não há aquela coisa De mandar uma cassete Para um canal de televisão Exato Está aqui o meu CV Não mas até estou a dizer Em relação aos conteúdos De humor E comédia Que existem na televisão Que são poucos Sim Mas na altura Havia muitos grupos Havia os pionés Havia os pionés Lá no Que eram das caldas O João João Pedro Santos Exatamente Depois fez comigo Mais tarde o CQC Exatamente Era o pionés Eram os meus Tu tens muitos problemas Com as pessoas As pessoas normalmente Há chica No outro dia Uma rapariga Comentou um podcast Deste a dizer Que eu tinha um riso Muito irritante Por isso não são Só as celebridades Atrofiam Mas isso é que é bom Não é? Ser radiado No fundo Sim Não és uma pessoa Transversal Exato Nem queres Exato Sim Pionés Pionés Sinceramente já não Os gatos estavam Mas não faziam parte Estavam ali Estavam ali Estavam a tentar Transitar para a RTP Se calhar Não Era aí Foi tão cedo Já não tenho noção Pois é É capaz É quando os podem É capaz Sim Porque ou seja O gato já não está Na ciclo radical E entre os pionés Exatamente Nessa altura Quando há esse crescimento Do gato fedorente Depois Vocês apercebem-se Que atingiram o teto De onde podem Ou podia ter havido Outra proposta Para seguir o outro caminho As coisas que tu estavas a fazer Achas que Isso quando Lembra da questão do palco Da comédia de improviso Ou de É porque ele também fez improv Então não fizeste Fiz o curso dos improvisos Ah se achámos Que tínhamos futuro A fazer improvisação É assim Eu acho que nós nunca nos dedicámos Nós fizemos Ou seja Para além desse espetáculo Que nos fizeram na faculdade Nós tivemos depois duas Experiências Pagas Digamos Uma num bar Em Barca Arena Na fábrica da pólvora Sim No colégio da barra Estes rolos dos morangos É para abrir Em que Em que Não correu grande coisa Porque nós também Preparámos minimamente E eu lembro até que o Nóbrega O agente dos Comédia de Alacarte Ele foi lá Porque até estava bem Quis-lhe perceber De repente eles já estão a fazer espetáculos E por acaso Era verão Ainda por cima Fomos por todas as calções E os Comédia de Alacarte E ele explicou Logo O Pedro conhece o Nóbrega Pronto Comecei a conhecer o Nóbrega Não é nada disso Tens razão Mas está calor Não foi nada especial Imagina aquela coisa Estás a fazer Estás a fazer o espetáculo Num bar E ouves o ruído das pessoas Lá atrás E depois fizemos um Para uma empresa Para a Repsol Em que Tínhamos uma coisa Que nós adorávamos fazer E fizemos muitas vezes Com o Nóbrega Que era Teatro Invisível Que eles fazem muitos eventos Com empresas E de repente nós Fazemos passar por pessoas Ou do catering Ou um convidado internacional E fizemos cenas Era das coisas Ainda hoje Que nós mais desfrutávamos Eram esses eventos Em que ninguém sabia Quem nós éramos E nós só estávamos A criar caos Exato A própria comida Ah sim Eu lembro Um dos melhores Em que eu pedia Para as pessoas Comerem de pés levantados Para não estragar a relva Em que começava Por logo servir o café Sim, sim Eu tenho 10 pessoas Não Fazíamos aquilo Ou seja Aquilo não era Era tudo muito sutil Tinha coisas muito hilariantes Mas pronto Voltando atrás Depois o da rap Foi um desastre A parte inicial Foi boa Porque foi o tal Teatro Invisível Em que desde um arrumador Até a pessoa Que era a pessoa Que estava a guardar os casacos Vestia os casacos Fementava Via o pinho nos bolos Nunca ninguém se passou Teatro Invisível Mas é O segredo Uma pessoa mais se habituando É Deixas-te sempre perceber Até onde é que podes ir Quando percebes Que já estás a esticar Ok, vamos ficar por aqui Para nunca chegar a esse ponto A pessoa perder completamente Mas isto para dizer Que percebemos Que a forma como Estávamos a fazer as coisas Em palco Aquilo não ia funcionar Trabalhávamos sobre isso Mas nunca foi Como fomos fazendo Mais televisão Sempre nos focámos mais Nesse trabalho E não tanto No trabalho de palco Se calhar hoje em dia Acho que há muito mais Palco Para comédia Se calhar hoje em dia Não sei se não pensaríamos De outra forma Hoje em dia Acho que fazer uma coisa Mais paralela Poco a mais Se calhar Poco a mais Não é Diz lá Chico Quem é que está andando A incomodar Exato Qualquer pessoa agora Só bom palco Não é Não, eu digo-me No sentido de haver Um catálogo cada vez maior Que se já era Quando nós começamos Já era tão difícil De começar a fazer programas E outras coisas Hoje em dia ainda Deve ser muito mais Pois, o que eu acho Mais engraçado E que as pessoas Se calhar não têm tanta noção É que tu estás Desde o início Desta coisa Que é o 5 para a meia-noite E tudo Aquela revolta De televisão Que houve Para a RTP2 Que depois transitou Para a RTP1 Sentes que foi um bocado tarde Seres apresentador De 5 para a meia-noite Demasiado tarde Um bocado tarde Tarde demais Ou seja, tarde demais Já foi tarde Já não estavas Naquele ambiente Naquela motivação Ou seja Passa por aí também Não é? Ou seja Quando estás muito tempo A fazer a mesma coisa Apesar de ir fazendo Coisas diferentes O estilo é diferente Para criar as coisas novas Depois Também é um momento Do próprio programa Eu sinto que o 5 Precisa Dali de uma grande revolução E pronto Achei que quando Me convidaram para apresentar Que poderia acontecer Essa revolução Mas como que isto Foi tudo meio De improviso Não houve espaço Para isso Até porque o primeiro Que fizeste Foi porque a Inês Exato O primeiro que eu faço Foi porque a Inês Estava com Covid Não tem Covid Tem um contacto Na altura Quando tinhas um contacto De Alto Rio Para casa Independentemente Ela não chegou a ter Sequer E essa então Eu normalmente Participo sempre Na reunião Tinha umas reuniões Às sextas-feiras Para o programa De quinta-feira E reuniões À quarta Com o alinhamento E eu por acaso Não tinha participado Nessa reunião Porque tinha de gravar Uma peça Então não sabia O que ia acontecer No programa Então ligam-me Às 5 da tarde Do dia Do programa Na altura estávamos A gravar Por causa do Covid Eu tenho de estar Até às 10 em casa A gravar às 8 Do próprio dia Às 5 da tarde A dizer isto E Miguel Achamos que és a pessoa Certa para vir Apresentar o programa E tu Agora Eu ia buscar A minha filha Não sei o que mais Eu disse logo sim Ou seja A minha reação Foi diferente Daquela Eu pensei Se eu digo que não E ao Pedro Fernandes E ao Pedro Fernandes Disse logo sim Mas assim Que te liga Até a chegar ao estúdio Que ainda demorou Porque ainda fui a casa Eu tive que buscar a roupa Eu estava em pânico Tipo Eu não faço nem nada O que é que vai acontecer No programa E não sei o que é que vai O que é que eu vou fazer Depois Estranhamente Assim que entro no estúdio Pessoal-me Quaisquer nervos Mas já fazias aquilo Sim, mas não é apresentar Sim, mas não é estar E tu quando vais Apresentar um programa E tens convidado Tu preparas a conversa Eu não tinha nada a preparar Quem que era Eu por causa lembro-me Foi o João Baião Tânia Graça E o grande Que salvou Mas ajudou muito o programa Salve o de Martinha Não O cantor Pimba Não era ator Nel Monteiro Que grande convidado Que foi Nel Monteiro Tem que ficar Salve pelo Nel Monteiro Salve pelo Nel Monteiro Mais uma história incrível Sim, sim Exato Que tinha uma grande teoria Com o chinês e o Covid Então Aquilo começou a ser Foi conversa Foi conversa Mas basicamente O que é que fizemos Eu cheguei lá Tivemos meia hora Para fazer só uma espécie De ensaio corrido Só para eu perceber O que é que ia acontecer E basicamente Tive um grande apoio Do PNI Conhece o PNI Na altura era quem estava No auricular Me ia guiando Olha, a seguir vamos fazer Não sei o quê Seguimos fazer não sei quantos E eu Com a voz do Do pesadelo na cozinha Exato Que ela é a voz Do Masterchef Do pesadelo no cozinha Do pesadelo no cozinha E pronto E fui me guiando E correu-me também E eu sinto que Eu funciono muito melhor Com essa liberdade Ou seja Eu gosto Tenho que ter uma base Mas não devo saber demasiado Eu funciono melhor De forma livre Mas para seres Surpreendido também Com o programa Que estás a fazer Exatamente Para Mesmo Ter mais por dentro É que estão de entrevista Não é? Ou seja Acho que flui melhor A conversa Vais mais atrás Do que está a acontecer E isto também é da escola De quem fez muita reportagem Não é? É Exatamente E pronto Estamos também não Está a responder E é por isso Que nós também não Preparamos as nossas entrevistas Exato É isso Ou seja Pode correr mal Mas À partida Tendo um bom convidado Do outro lado Tu sabes que não vais ficar na mão Se a conversa for boa Tu consegues guiar E não estás tão preso A coisas que realmente Queres dizer Podes achar de coisas De fora importantes Mas por outro lado Não estás preso Sim A os cartõezinhos Sim Tu quando Estavas a dizer Que o programa Se calhar Precisava de uma Transformação Mas isso Mostra que se calhar O programa já não funciona Ou é o público Que quer outras coisas Ou Está um pouco estagnado Eu acho que o programa Houve uma altura Que o programa Devia ter acabado Que foi quando A última temporada Em que se faz diário ainda Quando vai para a RTP Eu acho Que foi a fase mais Mais negativa Do 5 E acho que deviam ter acabado Para a mena altura Que é quando passam Para a mena semanal Acho que deviam ter feito Um programa novo Com a mena semanal Mas não era o 5h à meia-noite Mas pronto Quis manter a marca Porque o 5h já era uma marca E continua a ser uma marca Que gostam de ter Na RTP E na realidade A mena consegue Transformar o 5h noutra coisa E ir buscar um público diferente E ela Tive bastante sucesso Especialmente depois Da Eurovisão Acho que há ali um Está ligado Ela torna-se uma espécie Ela é uma de generis Mas Exato Em vez de ser ali aquele Porque o que acontecia muito Era que a pessoa Se calhar só vinha um dia também Porque só gostava Daquele apresentador Sim E com a mena já crias ali uma relação Que se faz todas as manhas É só ela E realmente Acho que ganhou uma nova vida Mas ou seja Achas que um formato desses Hoje em dia faz sentido Numa televisão Portuguesa Por exemplo Eu sei que os talk shows A nível mundial Sendo que estes Estão a mudar A forma como se faz talk show Também está a mudar E nos Estados Unidos Onde tem as grandes escolas Talk show Eles estão a perder muito público Os clássicos Estão a perder Mas à sério O Conan Ainda era dos poucos Que ainda tinha maior Mas entretanto Ele também saiu Então é isso Eu acho que os talk shows Têm que se reinventar E pronto E gostava de ter tido Esse tempo e espaço Para poder ter feito isso E obviamente Quando dizes Foi tarde Se fosse há mais tempo Se calhar Tinha sido diferente Mas também Uma pessoa não vale a pena Estar a pensar sobre isso As coisas acontecem Quando têm Não sei Não estás aí a pensar Agora está aí Mas há um grande projeto Ah eu tenho várias ideias Sempre na cabeça O que eu sentia Nestes últimos Não da tua fase Que eu não vi muitos Mas que O que mais faz É-te obrigado Também não vi Exato Mas E falo nos talk shows Em geral cá Agora é muito joguinho Uma pergunta ou um joguinho Uma pergunta ou um joguinho Uma pergunta ou um joguinho O que é que tu achas disso? Ou era isso que ias trazer? Eu acho que era muito fofo Demasiado fofinho Mas eu não sei se nós não somos De outra escola Não mas por exemplo O Glitter Show Mas olha que não é cá Pois Pois Teste o Glitter Show Aqui na conversa Não por causa Continua Tem um grande guilty pleasure Quer ver o Glitter Show Tu vês mais o Glitter Show Do que tu Não sei lá Normalmente o meu zapping É ali à tarde Exato Mas é um joguinho Jimmy Fallon é joguinho É o que eu ia dizer Os talk shows Estive no cover não Eu já não Estava a falar do Glitter Show Porque é isso É mesmo uma perguntinha Um joguinho Uma perguntinha Pois é Liga não sei quem Salta ver Os talk shows americanos Eu já não via Antes consumia muito talk show E eu próprio também Já não consumo talk show Vejo o Daily Show Não é talk show Sim E se fores a ver Eles têm ali Oito, nove minutos De conversa E está a fechar Este convidado O cinco Foi uma coisa Que se mudou Na última temporada Da Inês E depois mantivemos Quando eu entrei A apresentar Que era Nós tínhamos Dois convidados Quais Para um É muito tempo Um talk show americano Dura Trinta minutos Quarenta minutos Nós duramos Uma hora e quarenta E sem tudo O telejornal também É uma hora e quarenta Já não se faz Na parte da Europa São dois talk shows Então O que é que se mudou Em vez de ter só dois convidados Tens quatro Fazes dois talk shows Então em vez de os convidados Terem meia hora para falar Vão ter entre dez A quinze minutos Dividido E pronto E então Tentou-se criar Maior dinâmica com isso Porque realmente Os talk shows americanos Fazem isso Se fores a ver Mas sim Como temos uma hora e quarenta Temos muitos shows Um talk show americano Vai ter Eu tenho um ou dois Porque não precisa de mais E digo-te Era das coisas que Eu sou daqueles Que eu não gosto da repetição Há uma coisa que funcionou Podemos repetir daqui uns tempos Mas não é fazer todas as semanas Mas depois A escola antiga E inseriu muito com isso A televisão diz Não As pessoas gostam da repetição Gostam de saber Que vem ali aquele jogo Que já vira que funciona Então de repente De repente as ter coisas Todas as semanas O que era da tua altura Era o da pirâmide Não Sim Com a Inês Tínhamos a pirâmide Tínhamos as canecas em pirâmide Era o que repetíamos sempre Parece que a Flávio Parecia certo Comigo Havia um desafio Em que as pessoas Estavam no Instagram Depois a consequência Acontecia no final do programa Eu tinha que gravar uma VT Eu gostava de uma cena Que tu fazias Mas não era Nem enquanto apresentador Que era Tu estares com o convidado A tentar vender um produto Ah sim Era exato Já foi com a Inês Que era a bancada da fruta Sim Isso também resultava muito bem Eu achava graças a isso Também era fixe Tu gostava Sentiste-te melhor na pele Se bem que é menos tempo De apresentador Ou a rua é que está Aqui foi Eu sou Eu sou mais rua Eu sou mais rua Sendo que gostei muito De Por exemplo Quando estava com sidekick Sentia menos confortável Do que quando estava a apresentar Porque quando estou a apresentar É a minha dinâmica É a minha linguagem Quando estou com sidekick Tens que entrar Num registro Do que está a acontecer Então sentia sempre mais dificuldade Em estar com sidekick Como apresentador Agora Eu tenho Sei lá Mais de 10 anos A fazer coisas na rua E Estive 2 meses e meio A apresentar Acho que com o tempo Poderia ter uma resposta Mais concreta Sim Virar o jogo Ou seja Tu vai de semana para semana Melhorando coisas E ele manda outra Ou seja E está percebendo Como é que as coisas funcionavam melhor E está habituando à linguagem Porque é uma coisa Que nunca tinha feito Mas sinto-me muito mais confortável Na rua Tu desses 10 anos Percebeste que o público português Ou seja Contrariaste algum preconceito Que terias em relação Às pessoas que tu apanhas Ou seja O que é que aprendeste Com as pessoas Em 10 anos E eu vou andando Depois Depois responde Eu lembrei-me de uma história Muito específica Que te envolve Não sei se A minha Vamos lá Se queres que eu partilhe Quando fizemos Contem aí segredo em coisas E eu vou enchendo de choriz Deixa eu contar Porque eu não me lembro desses tempos Eu fiz com o Chico Um programa no canal Que era basicamente Mostrar como é que Um cidadão comum Se pode Tornar um candidato A Primeiro-ministro Aprendi muita coisa Aprendemos muita coisa Olha que foi Dos programas Que mais gostei de fazer Eu só não gostei Quando acabou E eu fiquei com uma dor de costas Mas espera Então como é que se chamava o programa Era sobre o quê? Era o candidato Era uma pessoa Transformar-se em candidato Presidente Rocha Não, não, não Rocha Ou vai ao Rocha Nem me lembro Não, não era nada Isso era do 5 Isso era do 5 Nem me lembro do nome do programa Mas basicamente O que começa Como É um chamamento Portugal estava Isto foi em 2013 2014 Portugal estava A sair da crise Precisávamos de Alguém que vira a assistir E de repente Porque é que nós Não podemos Ah, não sei qual é a história Qual é que é Vai, eu quero saber E basicamente Era Eu Miguel Rocha De repente Quero-me tornar Primeiro-ministro E primeiro começo Por ir a bater à porta Dos vários partidos E dizer que quero ser candidato E depois Cada um tem as suas características E pronto E não dava para ser de imediato Então depois Vou para uma agência de comunicação Que trabalha com os partidos E eles pegam em mim E transformam-me num candidato E mostram Os passos que eles têm Realmente com os vários partidos Quantos votos Eles dizem logo Quantos votos é que tens Com o dinheiro que tens Sim, basicamente A relação com o dinheiro O oficial e o não oficial Se vais gastar 6 mil euros na campanha Já sabes automaticamente Quantos votos é que vai ser Sim Os focos grupos Foi muito um focos grupo Em que basicamente As pessoas opinam sobre a imagem E eu estava lá metido No meio de vários candidatos Eles não disseram nomes Mas disseram Já tínhamos aqui Candidatos conhecidos A chorar Porque tu estás numa sala à parte Como tens na Sim, na prisão A ouvir sobre As pessoas não te veem Mas tu estás a ver as pessoas Pois, pois, pois E as coisas muito más Imagina Pronto Isto são várias fases E a fase final É a campanha E eu arranjei aqueles autóctones É essa Arranjei um camião Que se transforma em palco E andei por Lisboa A fazer a campanha E um dos sítios Onde vamos fazer a campanha É no bairro da Portela Se não me engano Na Autorela Não? Na Autorela Era o lado da Antiga Já não sei Já não lembro Acho que sim Um bairro social E chegamos lá Meio da tarde Começamos a montar o palco Aí o Chico Começa assim Epá Não sei se devíamos estar aqui A gravar Isto é assim Não estou aqui muito confortável Depois as pessoas Começaram a aparecer Começaram-nos a mandar vir Tipo os políticos Vêm para aqui Ou seja O Chico começou-se a sentir desconfortável Certo O Chico estava a filmar E eu não Bora lá Chico Bora fazer Então montamos o palco Eu faço todo um discurso No púlpito Confiante Confiante Comfortável O Chico já Azul Não era a única Estava lá também Era os dois câmaras Da vida Já não me lembro Quem era Mas sei que pronto Isto foi Porque achei muito pior E de repente Eu saio do palco E venho para o pé Das pessoas E falo com elas E depois começamos a dançar E ao chalto E não sei o que mais Estava a correr bem Acorreu Aquilo correu muito bem E no fim Paramos de gravar E estamos O Chico está com a câmera Pousada E estamos os dois a falar E vem uma pessoa Do bairro Com o filho E com um cartão De crédito na mão E chega-se ao pé E diz Chico E calculo Isto calhar é vosso E eu olho Ah isto é o meu cartão De crédito Que eu não sei porque Era a única coisa Que eu tinha dentro do bolso Eu estava de fatiga E saltou-me naqueles saltos Saltou E eu pego naquilo E viro-me para o Chico Porque ele Estava com um preconceito Muito grande Estás a ver? Afinal Achavas que Mas foi a primeira pessoa Como é que saiu do bolso? Pois não tinha dinheiro nenhum Cartão de crédito Estou a brincar Eu sou da alta de Lisboa Por isso Disseste essa questão De só me dar algum preconceito Lembra-me desta história Em que havia ali Obviamente Não quer dizer Que eu estivesse Completamente à vontade Não sabia o que ia acontecer Sim Tu deixaste as tuas coisas Dentro da carrinha Já Já Estás aí todo galifão Mas achei a piada Porque o Chico Forçou-se bastante Sobre esta situação E de repente Acontece esta ação Que te mistifica E sempre tiveste alguma pica Na espécie No que acontecia lá fora Porque é sempre Nunca se sabe E do risco Eu gosto muito Do desconforto Do risco De não saber bem O que é que pode acontecer Eu adoro esta história Mas é triste ao mesmo tempo Sim Revela O que é que revela De vocês os dois Será que um dia As pessoas vão perceber Que nós fazemos cortes De meia-meia hora O que achas? Por favor Eu acho As minhas coisas de humor Repetindo Eu acho que edito isto Muito bem Eu também acho que sim Até porque eu não sei editar Mal e parcamente Mas eu acho que A pergunta do Paiva Ainda ia pôr Para outro caminho Que era Pessoas que tu apanhavas Em voxpops Há 15 anos Como é que mudou O humor Dessas pessoas? Pois pode Porque as pessoas Podem ter paciência Entretanto Começou a haver Muitos voxpops Tu agora chegas ao possível Tens oito colegas Em fila Posso falar consigo também A que horas é que Mas estávamos a dizer o quê? Pessoas que eu entrevistei Ou seja Qual era o mudo Das pessoas Que tu encontravas na rua Anónimos Sim, exatamente É assim Eu acho que Os portugueses em geral Você é mais paciência Eu acho que os portugueses em geral São uma ganda Não Têm Dificuldade de se rir de si próprios Mas senti sempre mais isso Em figuras públicas Pois Em que Quando queres-te construir Muito aí Foi aí que eu começo A fazer mais rua E foi aí que começámos A perceber que as pessoas Principalmente os políticos Não aproveitavam No fundo Apesar da nossa intervenção E de às vezes provocarmos Não aproveitavam Aquela ferramenta Para comunicar Com outras pessoas E ver Darem a vota Fazerem campanha Até hoje Foram poucos os políticos Que tiveram Esse poder de encaixe E que conseguem Mudar o registro Acho que é importante Conseguires falar Para diferentes Plataformas Isto para dizer o quê Se eu sinto que há uma diferença Dessa altura Para cá Sinceramente Não, até porque Sei lá As pessoas podem ter Eu já não faço Coisas de rua Pode estar mais habituado Mas se as pessoas Ou se ofendem mais Toda aquela discussão Agora do politicamente Correto Se tu foste Se isso aconteceu Na rua Ok As provocações Eu acho que sempre Apanhei pessoas Que querem falar Pessoas que não querem E eu normalmente Eu nunca pergunto À pessoa Se posso falar com ela Eu tento logo Começar a falar E de uma fenomenologista Foi o que eu ensinei Este senhor também E de um fenomenologista A me enfiar o microfone Exato Aprendi isso Com o Cláudio Ramos É? É a escola Cláudio Ramos Obrigado Cláudio Obrigado Porque se tu Chegas com a atitude Oh desculpa Posso Pode responder Responder a uma perguntinha Para a televisão Claro Também corres o risco De teres ali Grande material E já me aconteceu E a pessoa Pôs não querer Pois Porque houve mal Quando eu comecei Não se pedia autorizações Hoje em dia Até mais na RTP Mas tem que vir Sim, sim, sim Estragado é o modo da coisa Pois é Não, dás oportunidade À pessoa E de repente Ou seja Uma coisa é tu Mas podes pedir à pessoa E eu acho que tu fazes isso E vais-te embora Mas tu fazes aquela cena Que eu acho que é muito mais prático Que é no fim Dizes à pessoa Para dizer o nome Para a câmera Sim, mas isso é In extremis Ah, como é que tu justificas Que não há uma arma Bom exato Então diga lá o seu nome Autoriza, não autoriza A pessoa tinha mesmo Que se ir embora Ou estava a ir embora E a única forma foi De dizer aquilo para a câmera Ou não tínhamos por acaso papel Mas pronto Normalmente eles querem tudo assinado E às vezes muitas pessoas Estão ali E começam a pensar duas vezes Ai, eu disse isto Não quer dizer aquilo Sim, sim, sim Quanto chegou a acontecer Sim, pronto O ideal às vezes É gravar com a pessoa E saíres daquela zona Para a pessoa não te ver Mas pronto Mas dirias que não Eu nunca pensei sobre isso Pensando agora Acho que não sinto essa diferença O que se calhar sinto mais É pessoas mais revolucionas Ou seja, pessoas que às vezes Nem estou diretamente a falar com elas Mas estão logo a mandar vir Ou seja, acho que há mais pessoas Que sentem a liberdade Ok Vão perder a lata Sim, de começar logo a mandar a ver Olha-me este aqui Exatamente Nós temos uma história do senhor Na pastelaria Versalhes Ia, vai Defender o seu lazar Sim Dita dura Dita mola Exato Foi um senhor que eu apanhei Fazia assim uma personagem mais Totó Um repórter Totó Era uma coisa qualquer da Le Pen Ou assim Estávamos a falar sobre ditaduras Ele era um Parecia-me um grande defensor da Le Pen Parecia-me, não Ele era o mesmo defensor da Le Pen Mas o velho Aqueles velhos clássicos Já do antigo Quase do antigo regime E então eu pergunto-lhe sobre o Salazar Então mas o Salazar Foi uma ditadura E ele para Olha para mim Quer dizer, mais alto do que ele Ele estava a caminhar Durante toda a entrevista Nesse momento ele para Ele nem disse que não Mas ele não queria falar comigo Ditadura Ditamola Ditamola Portanto ele E depois entra na Versalhes Para comer o seu croquete Exato Arremou o Salazar O Salazar foi fraquíssimo para ele Quando falaste do Salazar Viajei Sabe? Tenho saudades Tenho saudades Sabem quem é que tem muitas saudades Do Salazar? Quem? Os goeses Em Goa A geração mais velha Sente falta dos tempos do Salazar Mas isso foi Peraí Como é que diz assim? Quando eu fiz o Porteiros Pelo Mundo Fiz o programa de Goa Ah, exato Peraí-me Pois estamos esquecendo isso Pá, era impressionante E na altura na pesquisa Até uma amiga minha A Raquel Mourão Que também é jornalista na RTP Tinha feito uma reportagem sobre isso E eu fiquei com essa ideia E depois lá comprovei Este programa era muito fixe O Salazar? O programa do Salazar Não, para quem não sabe Salazar pelo Mundo Era equilibrado Era... Vamos ver em que países Passávamos sempre isso Que era Porque nós Encontrámos muitos Portugueses que estavam presos Diziam Ah, aqui um preço português Então de repente É, olha e fazemos Preços portugueses pelo Mundo De repente Os Salazaristas pelo Mundo Os Salazaristas pelo Mundo Isso era incrível Aqui é um conceito Aqui é um conceito Fogo Eu adorava fazer isso Podemos fazer ou não Mas eu O que eu mais gostava E achava graça Nesse programa É que parecia sempre Tudo um filme porno Era sempre para acompanhar O início do dia da pessoa Com uma musiquinha E pronto E este é o bar Em que eu venho Com os meus amigos E estão só os cinco Porque eles provavelmente Filmaram mais cedo Esse programa era bem fixo Eu por acaso percebi Que gosto de ver Programas ou podcasts Sobre portugueses No mundo mesmo Há um agora Já não sei onde De malta que anda por aí E eu fico bem Eu gostava bem desse programa Esse programa deve ser Muito divertido de fazer Foi muito divertido de fazer Não só pelas experiências Em termos profissionais Aprendi muita coisa Tecnicamente Gostava que ele tivesse Muito melhor aspecto Mas as condições que tínhamos Estava ótimo Não mexas Mas sim Mas usavas isso Ali a prioridade Era o conteúdo E às vezes Não havia forma Não tínhamos autorização Sequer para gravar Em certos sítios E usavas Pois gravar no estrangeiro Não é propriamente Chegar ali ao Recio Fazer um Exatamente Prioridade do conteúdo As histórias que eu tenho Para poder gravar Pois É por causa desse programa Que a tua página do Wikipedia Dá-te como diretor de fotografia A minha página do Wikipedia Eu nem sabia Que tinha uma página do Wikipedia Diz Miguel Rocha Diretor de fotografia E também é um jurista Então não é a minha Deve ser um diretor de fotografia Não, não é A tua foto está lá A sério Exatamente E fomos nós Criámos Eu por acaso Tenho uma ideia Vem vindo ao Wikipranks Não posso dizer Mas tenho uma ideia À volta do Wikipedia Ui Já disse o nome? Já Não sei Não sei Não digo mais nada Exato Mas falaste isso Achei curioso Porque eu não sabia que tinha Até pode ser um bom ponto de partida Para a minha ideia Já foi Já tiveste alguma ideia Mesmo horrível Que tiveste que vender Como se fosse boa E que tu sabias Que à partida Ia ser uma grande merda Minha? Se achasse que era uma merda Não ia vender aquela ideia Mas pá Não tinhas outra E tinhas que vender Tipo a início de carreira Já Ou seja Tens duas ideias Uma que é uma merda Uma que é boa Sim E só te aceitam a boa Ou seja Só te aceitam a pior Sim E tu Já Já Esta é boa É fixe É como a D.B. Ford É assim Como a D.B. Ford Bem O Filipe Cardoso Que fazia parte Tanto dos comédios Na revolta Como no Ai como é que se chamava Simplesmente Ele é muito trocadilho Era ele que inventava Nós antes éramos os R.Humor Eram os Rumor Rumor Que era a revista de humor E os Coma D.B. Ford Que é comediante Comédia Ai eu nunca tinha O quê? Não Não Eu nunca tinha Mas é bom Mas é o Filipe O Filipe é E horrível Ao mesmo tempo É bom e horrível Ao mesmo tempo O homem dos trocadilhos É ele que arranjava os nomes E nós deixávamos andar Pronto Segar está aí Um bom exemplo Não temos nomes Eu sou péssimo para nomes E pronto Faço de outra forma Se calhar é mais fácil Tu achavas Isto é uma grande ideia E não deixaram fazer Vá Vá Vou levar aqui roupa Vá Tu tinhas a certeza Não sei se és uma pessoa Muito confiante ou não Do teu trabalho Mas isto vai ser muito fixe E disseram Pois vai Mas não vais fazer Olha por exemplo No canal aqui Eu lembro de apresentar Uma ideia de um programa Com o João Santos Que nós gostávamos muito Que era pegar em tradições Populares E o nosso piloto Foi sobre uma tradição Que é a cama da boneca Ali para os lados do óbito Na da gorda Em que basicamente Nós íamos para os bastidores Da festa A perceber O porquê de existir Aquela tradição E acompanhar a tradição E tinham que ser sempre Tradições peculiares E nós achávamos Que havia ali Bastantes insólitos A explorar E Imaginar a resposta Na minha cabeça Pronto Disseram que podia acontecer Mas com um orçamento Que era impossível De produzir aqui Pois era Para pegar o bilhete Para óbitos Mas pronto E depois ainda tentámos Mais tarde com isso E achei que esse Tinha pernas para andar Ainda hoje Acho que isso era possível E nunca Ninguém pegou nisso Essa é uma Sei que tive peças Que achava que podiam Resultar muito bem E não aconteceram Não me lembro Assim especificamente Nenhuma agora Mas sim Já aconteceu Nunca sentiste Nenhuma peça tua Alguém dissesse Esticaste um bocado mais Se calhar Já me tiraram Várias peças Algumas peças Houve uma peça Que nunca chegou a acontecer Porque Duas horas depois de gravar Tínhamos uma queixa crime Da Liga Na RTP Da quê? Desculpa? Da Liga Portuguesa Na RTP Uma queixa crime? Sim É o que é difamação Não cumprimos as regras Aquilo foi Eu tinha um conceito Que estava muito fazendo o 5 Foi no campo do Atlético Taça da Liga O Benfica foi jogar Ao campo do Atlético E eu Tinha um conceito Que era Estamos em direto Basicamente Eu dizia Que estava em direto Para conseguir coisas Seja entrar num sítio Seja acender Ou falar com E então Eu não tinha acreditação Para entrar dentro do campo E fui entrando À entrada do estádio Que era um campo canino Estamos em direto Não sei o que Entrei Pronto Sempre com o auricular Sempre com o ar bastante profissional Depois havia umas baias Que separavam A parte do público Geral Para a zona VIP E estava uma polícia lá E eu estamos em direto O polícia tira Tira a grado Para eu passar Ou seja Consegui facilmente Falar com toda a gente Fazer tudo O que é que me faltava No fim do jogo A gritação Não Falar com os jogadores E o que é que Eu como não estou muito atento Às regras do jornalismo Tu se calhar Saberia disso Melhor do que eu Ainda para mim Futebol é anos 90 É que os jornalistas Estão dentro do campo Não A certa altura Acho que hoje em dia Têm que abandonar Estão lá os comentadores E abandonam Não pode estar Acabam o jogo O que é que eu faço Entro no campo Com a câmera E vou direto ao jogador Falo com o Nelson Semedo Eles ganharam por um zero Acho que só acontece Quando ganham 100 anos E podem entrar na rádio E já é Ok Tinha um ganho um zero Jogado miseravelmente Eu digo Ah como é que Um jogador ganha 50 mil euros Para um jogador ganha 50 paus A diferença Estou um bocadinho Ele fica assim Meio atabalhado O Shell vem E manda-o embora Depende Vejo o Rui Vitória Ah O seu apelido Quase que não acontecia Diga assim qualquer coisa O diretor de comunicação Vira-se para mim Nem deixa o Rui Vitória falar Começa a crescer A balbuciar E a dizer que eu não posso estar ali Não sei o que Vira-se para o responsável Da liga A dizer isso O responsável da liga Ele vira-se para o responsável Do Atlético A dizer que isto Vamos fazer queixa Vamos fazer queixa Começam-se a dizer embora E o responsável da liga Olha para mim Quem és tu Não sei o que dizer E vai-se embora E eu fecho a peça Acabo na mesma Como se estivesse em direto E só quando saio É que está um operador de câmara Da RTP Que me diz Vocês não podem fazer isso Já estão a estragar A nossa relação com a Uefica Vocês não podem estar aí Pronto Descobri que Não se pode entrar dentro do campo A liga decide fazer queixa A peça nunca chega A ser emitida E tínhamos coisas muito boas E eu até queria Na altura Mas guardaste para ti Não tem Epá Miguel Quando chegou mais tarde Buscar aquilo Já não tinha Sabemos não é quem é RTP Na altura era a produtora Era a Warner que estava a produzir E não copiei-se para mim O que aconteceu com o CQC? Em que sentido? Durou pouco tempo ou não? Durou Durou Também está relacionado com uma peça Que raças este homem Estava à espera que os dois assuntos estivessem ligados Tem muitos conflitos É verdade Mas eu lembro-me de ser relativamente jovem Quando aquilo começou Sim E foi em 2008 Lembrou-me disso? Qual era o nome mesmo? Caio quem caia Caio quem caia O CQC Aquilo acontece em vários países Não é? Já existia há muitos anos em Espanha Inde existem Ou não? Inde existem Não existe no Brasil Sim, ainda existe O Brasil acontece depois de nós Mas existia há muitos anos em Espanha Argentina Chile Que é argentino O formato original E em todos os países tiveram problemas E a Espanha chegou a estar parada um ano e tal E depois voltaram Questões políticas Qual é que era mesmo o conceito? Eu lembro-me é que há pouco tempo Um dos tipos que esteve no programa Veio falar comigo quando eu estava no canal Que mandou-me uma mensagem E ele foi muito simpático Mas pronto Esse era só uma parte para Mas foi simpático em que sentido? Exato Não, eu digo Continue a fazer E quem era? Foi Miguel? Não, não foi Miguel Mas eu já não me lembro do nome dele Ou seja Ele estava a dizer que Ainda bem que fazem isso Mas já não se faz muito E portanto Mas isto há dois ou três anos Quando estávamos no inferno Ah, por causa do inferno Sim Ah, ok Foi a única pessoa que me ilogiou na vida Deitar tão marcante Não Mas recomendo o... Ok Como é que... Não sei Se calhar não acontece Caia quem caia Porque eles têm o pânico na banda Que já é um pouco a mesma cena O Brasil tinha o... Você quer ser também Que assim eu lembro Perfeitamente Mas acho que o pânico Mas o pânico já existia Mas porquê correu tão mal? É que eu já não me lembro Eu lembro-me de vocês Estou do vestido de preto E aquilo era... Exatamente Como os médios lacardos E esse... Sete calçóis Chegava lá o Nóbrega Opa Só uma outra vida Miguel Então Baseava-te muito no social No desporto Eu estou imaginando Desculpa Nóbrega Em vários momentos da tua vida Exatamente Ó Miguel Calçóis Já estás tu a improvisar outra vez Continuando O programa incidia Em três áreas em específico Que era o social O desporto E a política E pronto E tendia sempre a provocar A não ser quando ias para o estrangeiro Em que aí Se ias fazer uma peça lá fora E ias atrás de alguém português Ias puxar por ele Podias picar Mas era sempre a tentar enaltecer Cá provocavas com os acontecimentos E pronto E ainda por cima Foi na altura Era o governo do Sócrates De 2008 Ótimo Ótimo E também quando O O Dias Não é Dias da Cunha Agora estou a bralhar O do O do Ai Presidente de algum clube Não, espera O Quantas letras? Dias Ferreira Não Estou a bralhar tudo Vamos lá Vamos rebobinar O presidente O presidente do BPN Tinha sido preso Sim O Jude Aquele homem Muito feio Sim Não me consigo agora lembrar Ficamos com isso Eu já não me lembro 2008 Achas que mais nos lembrou E depois Estava também envolvido Uma pessoa muito próxima Do Cavaco Silva O Caramba Eu também esqueci Que não é Dias A Cagarra Não sei Uma Cagarra Parece-me não Lindo Dome de Cagarra Pronto Como é que estamos a chegar a esta fase Não é? Não nos lembramos dos nomes Mas pronto E eu vou fazer uma peça à guarda E o programa Já andava A picar as pessoas Nós gravávamos Na RTP Isto era TV E eu vou à guarda Isto era a altura do sexto programa Fazer Acompanhar A inauguração de uma biblioteca Por parte do Cavaco Silva E quando chego lá Às oito da manhã Vou falar com O O chefe Calma É que isso deve ser ótimo Com o chefe Dos figuranças Do Cavaco Silva Que era amigo Do amigo meu Eu conheci o Gonçalo E vou estar com eles E ele disse Olha Não sei se sabes Mas as vossas fotos Estamos a falar de um programa De entretenimento Não esquecer Que isto é muito importante E íamos Um mês e meio de emissão As vossas fotos Já andam a circular Nas nossas reuniões Para nós Seguranças Saber quem é que vocês são E não Não permitir Porra Por isso Obviamente Eu não te vou fazer nada Mas os meus homens Têm ordens Eu perfeitamente Eu tenho o meu trabalho Você tem o vosso Se não tentares matar E aquela peça Foi a peça mais agressiva Que eu tive até hoje Desde espalmare-me Contra um poste Em que houve-se aquilo Eu estou a fazer uma pergunta E eu falo Mas espalmare-me Ficas com aquela dor no peito E depois Os seguranças Eles não podem fazer isso Não podem Não, eu sei Sempre se fez O nosso câmera Foi tirado Para cima Eu ia interpelar Pegavam nele Tiravam-me para cima Do capô De um carro Estacionado Ah, desculpa Ele não viu Desculpa E isto é a parte da manhã Depois ele vai para Para a inauguração E vem-nos dizer Olha Há estas determinadas coisas Espero bem que não entrem Na reportagem E que irritante Para a parte da tarde Eles mandaram vir Dois seguranças Só para estar comigo Em que eu tinha Literalmente Uma pessoa à minha frente Eu dava-me passo à esquerda A pessoa dava-me passo à direita Eu dava-me passo à direita A pessoa dava-me passo à esquerda Estava-se sempre à minha frente E isso aparece na peça Não me deixam entrar Numa biblioteca Que eles também estavam lá a fazer Porque eu tinha autorização Não me deixava entrar E eu depois começava-lhe a ler a autorização E ele não respondia E eu depois fiquei nisso Tipo há-me necessário-lhe para ler E ele lá Ah, se calhar não sabes ler Então eu vou ler em voz alta Ah, se calhar não percebeste Quando eu acabo de gravar Bem, ele vem para cima de mim A insultar-me Porque não podes fazer isto Ou seja Ele está a fazer o trabalho Eu estou a fazer o meu Pois é um choque que eu ligo E pronto Pisava-me de vez em quando E depois o cavaco de Silva sai Eu tenho que me aproximar Começo a me empurrar Pronto Isto foi tudo Esta peça Passa Passa muito censurada E há uma grande discussão À volta de Se isto devia passar Se não devia E pronto E então Não é só derivada desta peça Mas de todo o programa E começa a haver algumas Pelo que sei É assim Isto nunca foi nada Oficial Nem nada Às claras Mas Supostamente havia pessoas Dentro da TV Que já tinha algum recém Que aquele programa Continuasse a acontecer É que isso dá para perceber É que a televisão portuguesa Também funciona Nesses meandros Mas o problema Aqui a minha questão é Nós temos Se quer o formato é assim Temos uma presidência Um governo A tentar censurar Um programa de entretenimento Eu sei Mas por isso é que já não existe Conteúdos desses agora É É isso que me leva Estamos a fazer o circuito Sim sim Exato sim Eu acho que E isso é que é bastante problemático Para mim E te preocupantes Ou seja, tu preferes ir para uma coisa segura Que não explode ninguém Que não machuca Ou seja, não há espaço E pronto E o programa depois também Acontece a crise E o programa era caro Deu-se ainda ali Umas voltas Sim, tentar reorçamentar Ainda se fez umas versões mais baratas Mas pronto Nunca aconteceu Mas ninguém vos disse diretamente Olha Se calhar Não achei Já havia uma segunda temporada Quase assinada Quem fazia o programa Era a Ana Cruzeira A produzia Quem aparecia Era a Ana Cruze Então, o Ana Cruze O Zé Pedro Vasconcelos E o Pedro Fernandes Eram o painel principal E também faziam algumas reportagens Eu fazia reportagens O João Pedro Santos O Filipe Cardoso também ainda fazia Foi a última coisa que ele fazia em televisão E depois o Gustavo Carboilo Não é Carboilo Gustavo qualquer coisa Gustavo Santos Gustavo Santos Estou querido Mas pronto Isto para dizer Em Espanha Também houve problemas Estiveram um ano e tal parados E depois voltam E o primeiro problema que fazem É eles em casa do Asnar A jantar com ele É muito bom Quase de uma espécie de paz Por isso Nós sempre ficámos Durante dois anos Sempre ficou aquela coisa no ar Que aquilo ia voltar Porque falava-se Mas repara Havia muita gente Até veio que queria aquilo voltar Eu lembro-me daquilo Desaparecer sem rastros Porque eu falo Calculo Eternamente havia pessoas que queriam Outras pessoas não queriam Tirando algumas experiências Algumas não Belas experiências no canal Que é E isso Nestes últimos Diria que Cinco, seis anos Sete, oito Não houve mais nada Parecido com Então diz Ah não Constante Fazer o seu delixão Eu estou a dizer Com essa coisa de acidez E provocação Não posso falar muito disto Senão vou ficar irritado E de Falar diretamente com as pessoas Sim Interpolar E é pá E haver abertura Sim Depois disso Eu no cinco Sátira, não é? No cinco Cheguei a fazer uma outra peça Dentro desse género Mas eu estou a dizer É um programa todo Com esse conceito Não Que eu me lembro Não E tu achas Compreendes que não exista? Não compreendo que não exista Porque acho que não faz sentido nenhum Sinto que eu acho Mas lá está Eu sinto que a televisão está sempre muito formatada Há pouco espaço Para já há pouco espaço Para ideias originais E esta não era uma ideia original Pronto Importam programas E depois Não arriscam muito no formato Porque Não só a mim Mas como ao Pedro Fernandes E a Joana também Dos programas que mais falam Quando há pessoas que nos interpelam Muita gente refere ao CQC E é o que tu dizes Aquilo durou três meses Mas ainda hoje Na minha cabeça É que tinha sido um ano Não, não Aquilo durou três meses Foi uma temporada Três episódios Isso eu lembro-me Também E ainda hoje As pessoas falam-nos desse programa Mais vezes E nós temos muito a pena Nós temos muito a pena Daquilo nunca ter voltado Porque não só nos sentíamos bem Gostávamos de fazer aquilo E não tivemos tempo suficiente Para também desfrutar do formato E é mais da mensagem E é mais da mensagem Juntei-se aí Agora vocês já são mais ricos Já chegou o Pedro Quando foi para a TV Eu disse Pedro Está na altura De desenterrar do CQC Tu nunca tiveste sim uma proposta Como a do Pedro Não Nunca te foste apresentar aí um Nunca fui apresentar Ou ser o editor na RFM Ou fazer o Que cheiro é este? Na rádio Ah é o som Eu acho que está aí Olha que está aí Se calhar Vamos criar um programa No futuro Quando a rádio Soltar aromas A que cheiro é este? Acho que vai ser possível Ah eu também já Mas ultimamente Já pensei que podia gostar De fazer a rádio Mas não Nunca aconteceu essa oportunidade Tu gostas de estar na rua? Eu gosto Eu gosto Sim mas a rádio Também podes fazer na rua Já te mandaram assim Estava uma discussão Lá em casa Disseram Miguel Rua E tu Na boa Estava a ver que não E sim Sai um repórter de imagem Do teu quarto Para levar o microfone Não mas Por exemplo Quando comecei a fazer Mais tudo e no 5 Eu já estava muito cansado De fazer rua Porque já estava Há muitos anos A fazer sempre a mesma coisa Por isso Eu gosto de fazer rua Mas tem que ir variando Nos formatos É assim Eu fiz também para aí 10 anos de vox Para oposir Uma coisa De repente Já exploraste Vários Ok vou ao recílio Ok vou ao mental Além dos sítios Várias abordagens Vários conceitos E às vezes Os temas até se repetem Sim Ah sim Porque há sempre O tema do Natal O tema do Ano Novo O tema de A das a volta É pá sim Pois não há paciência Mas pronto Miguel Foi um prazer Voltar a encontrá-te Há muito tempo Não nos vimos Mas esse é o conceito Retrospectiva Não Pois contigo foi Não Este não vai para o ar Não é que se quer Pedro Fernandes Exato Ele já está ali Já mandou mensagem E tudo Já temos informação suficiente Sobre ele Por isso Muito obrigado Imagina as nossas conversas É se conhecermos É muito mais Irmos para coisas Quer dizer As pessoas também mandam-nos Esse feedback Por acaso Isso é engraçado Porque é Pessoas que conhecemos Às vezes falamos mais Da maneira profissional E pessoas que não conhecemos Fala mais da vida pessoal Sim É verdade Aqui por exemplo Cagámos Perfeitamente para quem tu és Exato É que eu vinha com um tema Muito forte Qual era? Teias de aranha Nos espelhos retrovisores Ah não conduzo Nunca me aconteceu Também só conduzo agora Nunca estou a conduz agora É que acontece muito E não percebo Mas é Mete-se o carro onde Na garagem Não está parado Não Quer dizer Por acaso agora Tenho garagem E realmente não acontece Mas porquê Nos espelhos retrovisores E aguentam-se E cá está É o nosso mente Publicidade Malta Espanadores Suíste No mar Pesquisem este fenómeno Da natureza Olha Antes de irmos embora Gostávamos de pedir Uma recomendação De uma coisa De qualquer coisa Uma recomendação O que tu quiseres Mesmo De qualquer coisa Mas como assim Ah o que eu quiser Sim pode ser Uma comida Tipo de roupa Tipo de doença Tipo de doença Doença Tipo de olheiras Sim Tipo de Cato de abraços A cotovelos Com uma epicondilite Mas não vou recomendar Epicondilite Para ninguém Epicondilite É Cotevilo de tenista É o tendão Aqui Mas tu jogas tenis? Não Microfone Exato Jogas tenis com o microfone? Eu jogo tenis com o microfone Sou repórter de serviço Como é que está a bateria? Ah o pai Não faz-me ver Por causa jogo tenis Mas andas a jogar mais paddle Mas isto foi a trabalhar Mas sim Mas posso ter vindo a deteriorar Jogas paddle? Jogo Recomendo paddle Mas não O chico odeia paddle Softball Não Vale igual Jogas paddle Badminton Adoro Não Mas podia sugerir uma coisa mais específica Podia ser uma coisa mais insólita Sim sim Mas não vinha preparado para isso Pois é Mas a privé é essa Ah Ah mas vocês esperam sempre Então eu pedimos sempre Então esta era a única coisa que eu podia ter preparado Exato Sim Isto é o grande teste É para ver se os convidados ouviram realmente Pois Não não Já me lembro Pedro Fernandes Estou à primeira Não disse só uma Disse para ideias Aliás Não Deixou uma para ti e tudo Já sabia que tu não ias dizer Então olha Não sei se faz sentido Faz Acho que Uma vez na vida Todos nós devíamos ir à Arábia Saudita E porquê? Eu não explico Explica 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 Eu estou curioso Por causa do choque cultural Ou seja Eu acho que Eu já tive a ver Em muitos países Com diferentes culturas E esta foi onde eu senti A maior clivagem Para aquilo que nós estamos habituados E perceber que realmente existe uma realidade Como a Saudita É impressionante Ou seja Não é um país que eu tenho a grande vontade de voltar Mas acho que Conseguirias fazer uma reportagem lá? Ah Ia ter muito material Não sei se ia de lá Eles têm um sítio chamado Chop Chop Square Sabem o que é? Não É um sítio É uma praça Com um pequeno palanque Enquanto 15 em 15 dias Chop 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 Criminosos Ou seja Dedinhos Mãozinhas Ainda hoje? Ainda fazem Isto aconteceu Há 10 anos Não vi que eu não apanhei Eu apanhei exatamente Entre as E a grande questão era Se eu estivesse lá Será que eu ia ver ou não? Será que podias ir ver? Não Não podia gravar Devido que me deixassem Com as novas relentes Isto vai há 10 anos Ah Pronto Se calhar deixo esse Arábia Saudita Sim Se não tiverem Nada para fazer Vamos até aliar Arábia Saudita Para perceberem Chop Chop Para perceberem Que até vivem num sítio fixe É isso Miguel Obrigado Nada Obrigado Miguel E nós voltamos para a semana Com um convidado Que é Ui bem Nem Nem cabe Não é Nem anuncia ou não é Não sabemos quem é O Pedro Fernandes Já que procuro Tens o número dos dois E eu posso vir Como o Tiago Não mas tu estás Sempre lá atrás Sim Mas eles não sabiam Isso era ótimo Tu estás só ali Tá 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 Olha gostei muito E é isto Nós também Agora ficamos Olha Quando o Chico quiser isto Agora eu exercito Eu já fiz o corte Opa É a canção Da cacofonia Porque o que é cacofónico Tem mais alegria É a canção Da cacofonia Porque o que é cacofónico Tem mais alegria É a canção Da cacofonia É a canção